No final deste mês de abril, os municípios brasileiros poderão vir viver uma crise. Falo do cancelamento dos restos a pagar do orçamento dos exercícios de 2007 a 2009. Em dezembro de 2010, já vimos que havia uma preocupação com o assunto, tanto que o presidente Lula assinou o Decreto nº 7.418, de 2010, prorrogando a validade dos restos a pagar do orçamento inscrito naquele período até 31 de abril, que se inspira agora, de 2011. Lembremos que os restos a pagar são, conforme definição do artigo 36 da Lei nº 4.320, barra 94, as despesas empenhadas, mas não pagas, até o dia 31 de dezembro do ano orçamentário. Portanto, os restos a pagar são obrigações assumidas pelo Governo e encaminhadas para efetivo pagamento, eis que reconhecida as certezas de liquidez e do direito do credor. Reafirmo aqui o entendimento de que, como restos, devemos compreender que é a diferença entre o total das obrigações assumidas pelo ente público no exercício financeiro e o volume das obrigações pagas no mesmo período, indicando, obviamente, aquilo que o ente deveria ter pago no exercício, mas não fez, e, a pagar, compreendemos que a obrigação assumida ainda não paga, que será quitada no exercício seguinte. Como é do conhecimento geral, os restos a pagar dividem-se em processados e não processados, Sra. Presidente. A que eles guarnecem as despesas empenhadas e liquidadas, restando apenas a etapa final a do efetivo pagamento, eis que a despesa só foi legalmente autorizada no artigo 58 da Lei 434.64. E o material de serviço incorporado ao patrimônio público, isso é do conhecimento de todos. Sra. Presidente, Srs. Senadores, Senador Paim e demais senadores presentes. Os prefeitos assumiram compromissos, Sra. Presidente, e se responsabilizaram por estes já no início das obras, como contrapartida na expectativa do recebimento de recursos devidamente empenhados, Senador Paim. Se estes não forem liberados, assistiremos desperdícios dos recursos municipais, especificamente, mesmo já sendo escassos, como é do conhecimento de todos. Recordemos que a maior fonte de recursos dos municípios vem do fundo de participação dos municípios, o que é pouco para cobrir as despesas básicas de todos os municípios brasileiros, especificamente dos mais pobres, dos mais carentes, aqueles do interior dos estados nordestinos, especificamente, onde o IDH, o índice de mortalidade infantil, o número excessivo, o alto índice de doença de chagas, o número de desempregos muito alto, a densidade pluviométrica baixíssima, por isso as constantes secas naquelas regiões, por isso vivem esses municípios, praticamente do fundo de participação. E precisa, sim, constantemente, do apoio do governo federal, do apoio dos representantes no Congresso Nacional, para juntos encontrarmos meios e soluções para amenizarmos as dificuldades, porque passa a maioria, senhora presidente, desses municípios.